Gente, eu estou aqui no CJ Shoppings, que é onde nós temos aqui uma agência do C6 Bank. Então, só para que vocês entendam, eu entrei na área de Valet, o carro ficou parado lá, eles vieram atender, super gentis na hora de chegar, e eu estou aqui começando o passeio por esse shopping, eu não conhecia, aqui em São Paulo, nos Jardins. Então, só para que vocês vejam, dá uma olhadinha, eu estou sentado aqui na frente, você já vê a loja da Fazan, bem legal, e uma loja de carros de amostra. E agora, olha o design do shopping, é muito bonito esse negócio, dá uma olhada para o design do shopping. Muito bonito, vamos conhecer comigo então, eu vou dar uma passeio aqui para a gente poder conhecer juntos esse shopping novo, que eu não conhecia, onde nós temos uma agência modelo, uma agência espaço do C6 Bank. Gente, eu estive hoje no espaço conceito do C6 Bank, no shopping, CJ Shoppings, exatamente isso, aqui nos jardins. E eu vou deixar o endereço para vocês, do shopping, aqui embaixo do vídeo. Você vai poder ir até esse shopping, e degustar de um delicioso cafezinho cortesia para clientes do C6 Bank, ou aqueles clientes que irão abrir uma conta. Também tem a opção de você aproximar o QR Code, baixar o aplicativo, e também abrir a sua conta online, junto ao C6 Bank. Também você vai ver um visor lá, um tipo de um celular, né, gigante, um telão gigante, touchscreen, que você poderá manusear como se você tivesse com um aparelho na sua mão. Muito fácil, muito simples. Todos os clientes do C6 Bank podem, uma vez por semana, tomar um sorvetinho de graça, cortesia, também no espaço C6 Bank. Quer tomar uma aguinha? Tem uma aguinha fresquinha para vocês também, neste espaço. É um espaço de alta renda, onde neste shopping, literalmente, querem trazer um público segmentado para o C6 Bank. E este conceito também é um conceito fantástico. Eu estive lá, adorei. E os clientes que querem comprar uma mochila, uma garrafinha em squeeze, por exemplo, você tem alguns brindes do C6 Bank, que você pode comprar diretamente neste espaço conceito do C6 Bank. Logo mais, provavelmente, estes brindes estarão no C6 Store, onde o C6 Bank poderá fazer compras diretamente no aplicativo do C6 Bank. Além disso, neste espaço, você vai conhecer também todos os modelos de cartões coloridos do C6 Bank, além dos cartões estándar, internacional, o cartão C6 Carbon Black, o cartão global dólar e o cartão global euro. Todos disponíveis para você apreciar aí no espaço conceito do C6 Bank. Além disso, a tag Veloid, a tag em parceria com a empresa Veloid, também disponível neste espaço conceito para que você conheça. E o aplicativo do C6 Bank, que também você pode conhecer diretamente neste modelo gigante celular touchscreen, tá certo? Então, é um espaço, realmente, para você conhecer o C6 Bank e poder tomar um cafezinho, além de bater um papinho com as atendentes que estão lá, as promotoras, para poder explicar um pouquinho mais sobre o C6 Bank para vocês. Vamos juntos conhecer o espaço C6 Bank! Olha, gente, é um shopping muito requintado. É um shopping luxuoso, né? Vocês podem ver, ó. É um shopping, realmente, não tem muitos clientes. O fluxo é, realmente, zero, né? Mas é um shopping muito bonito. Você pode ver que, realmente, ele é como se fosse cidade de jardim, né? Não tem nada a ver, tá? Estou comparando um com o outro pelo nicho, né? Pelo nicho de produtos e serviços que eles têm aqui. Mas é um shopping, realmente, luxuoso. Gente, olha esse elevador. Que chique, né? Olha, olha esse painel de leds aqui. Tá vendo? Vamos. Passando álcool em gel, né? Para a gente poder ficar bem livre. Vem isso que, também, gente, eu fiz um teste do Covid, né? Aquele com sangue, deu negativo. Ou seja, esse vírus, de mim, até hoje, não pegou. Mas, também, com o cuidado que eu tenho com máscara e álcool em gel, não tem como pegar, né? Esse vírus em mim, não, né? Quando você sobe a escada rolando, você vai de frente com o C6 Bank, que é onde nós vamos conhecer agora. Gente, eu tô aqui no espaço do C6 Bank, no CJ Shoppings. Aqui, esses cartões que são todos do C6 Bank, Standard, Internacional, são seis cores. E o cartão Black Carbon, também, com seis cores, além do global e o americano, em dólar e euro, tá? Então, a tag pela Velóia, a nova tag, também consta aqui. Lembrando que o C6 Bank tem uma sala VIP em Porto Seguro, até 31 de janeiro. E esse espaço, por quatro meses, né? Aqui. E aqui, os produtos C6 Store. Ainda não está na Avenida do Shopping, mas aqui na lojinha, nesse espaço, você vai encontrar os produtos. E eu vou comprar, viu? Uma mochila dessa daqui do C6 Bank, que eu achei lindíssima, né? Pra viajar, que bonita, né? Tem aqui o símbolo do Brasil, que é mais chique ainda. Garraquinhas, o cartão. E eu vou tomar um cafezinho, que vocês sabem, né? Que eu troco uma cervejinha pelo café, né? Então, eu vou tomar um cafezinho já, já. E virando pra esquerda, você vai ver um... É um quiosque, né? De sorvete, que cliente do C6 Bank tem direito de um sorvete... É um por semana, né? É um sorvete por semana, tá? Aqui é cliente do C6. E como eu estou aqui com o meu cartão caro, bom... Eu vou aproveitar e tomar um cafezinho, né? Então, eu estou aqui com o meu Black do C6 e vou tomar um cafezinho também. Tá? Então, eu achei legal. O espaço é um espaço conceito, né? Então, muito bonito, por sinal. E por fim, é isso. Se vocês queriam conhecer, esse é um espaço conceito do C6 Bank. Aqui tem esse C6 Bank, que é o painel, você pode ver também. E um totem explicando como funciona o banco, tá? Bonito, né? Achei muito legal. É a primeira vez que eu vejo um banco digital a fazer um trabalho como esse. Cafezinho, cortesinha do C6 Express. Olha que maravilha. Gente, esse espaço vai ficar até abril, tá? Então, esse espaço conceito nesse shopping ficará à disposição de vocês até o mês de abril. Portanto, quem vier para São Paulo, fica esse endereço aí para vocês conhecerem. E quem é de São Paulo, eu convido todos vocês, caso tenham interesse, de conhecer esse espaço. Conceito esse shopping lindíssimo que abriu em dezembro aqui em São Paulo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. O abraço vai para todos os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.